Olha só essa situação, um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra uma tentativa de assalto na ponte do bairro Chapada, zona sul aqui de Manaus. As imagens foram gravadas essa semana por um motorista que passava pelo local bem na hora da ação dos bandidos. Na cena é possível ver dois homens armados com facas tentando roubar a mochila de uma mulher. Ela reage e se nega a entregar a bolsa. Os assaltantes fogem sem concretizar o roubo. O governador eleito, Wilson Lima, confirmou os primeiros nomes do secretariado foi durante a solenidade de aniversário do Sindacta 4 na aeronáutica, hoje de manhã. Ao lado de comandantes militares da aeronáutica e demais forças armadas, o governador eleito, Wilson Lima, assistiu a solenidade de 13 anos do Centro Integrado de Defesa Aérea, e controle do espaço aéreo Sindacta 4. A unidade militar foi inaugurada em 2005 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, como parte do sistema de proteção da Amazônia. Desde a inauguração do Sivan para cá, nós temos modernizado e completado esse parque de equipamentos, dão à Amazônia hoje a proteção normal de tráfego aéreo, como qualquer área do território brasileiro. Depois da solenidade, o governador eleito conversou com a imprensa e anunciou os primeiros dois nomes de seu secretariado. Daniela Sayag para a Secretaria de Comunicação e o coronel Fabiano Bó para a Casa Militar. Nós estamos conversando com outras pessoas, ouvindo entidades, ouvindo alguns segmentos, para que a gente possa tomar decisões acertadas no sentido de indicar pessoas que possam dar aquelas respostas que o cidadão realmente necessita, em especial naquelas áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança pública. E nos próximos dias nós vamos estar anunciando esses outros nomes. Wilson Lima não confirmou o nome de Fabrício Lima na SEGEL e nem de Luiz Castro na SEDUC. Ele disse que tudo são apenas boatos. Ele também não confirmou quando vai anunciar o nome de todos os secretários. Afirmou apenas que isso será feito até o dia 1º de janeiro, data em que assume o governo do Amazonas. Como é que está sendo feita essa escolha? Gente capacitada, gente que tem a qualificação necessária para assumir esses cargos estratégicos, gente em quem eu confio e gente que tem esse comprometimento de resolver o problema, de dar essa resposta que o cidadão efetivamente necessita. Lá em Parintins, uma das principais ruas da cidade foi interditada por risco de desabamento. O problema foi causado pelo desbarrancamento na orla do município. O trânsito teve que ser desviado. Uma outra avenida na cidade apresenta a mesma situação de risco. A interdição aconteceu por causa de rachaduras que apareceram neste trecho da rua. A via é uma das mais importantes do município, porque liga o matadouro frigorífico e as marinas que operam nesta área com o centro da cidade. Ontem nós tivemos uma reunião já na prefeitura com o prefeito, exercício, corpo de bombeiro, defesa civil do estado, para encontrar uma alternativa. A alternativa é fazer um desvio para que não pare totalmente. Sabemos que essa via é muito importante para o município. Não é de hoje que a erosão causa desbarrancamentos em Parintins. A construção do Muro da Orla já é um problema que dura mais de 10 anos. Uma emenda do senador Omar Aziz, do PSD, destinou recursos da ordem de 16 milhões para a construção do Muro da Orla. Porém, segundo o prefeito Frank Vigarcia, o recurso seria liberado pelo Ministério das Cidades, que não pode fazer obras como essa. Diante do perigo, a alternativa que a prefeitura de Parintins encontrou foi comprar terrenos nesta área para fazer um desvio, para que o trânsito possa fluir normalmente. Nós já acordamos com as famílias que parte do terreno onde vai ser feito o desvio é da família Anuzi e parte da família Beti. Portanto, já há um consentimento e estamos também respaldados pelo decreto de emergência que está vigorando, justamente tratando dessas áreas que desbarrancam. Além deste trecho, o final da rua Armando Prado, no bairro de São Bredito, na Zona Oeste, também corre o risco de desabar. Olha, na madrugada de hoje, uma criança nasceu dentro de uma canoa, é isso mesmo, no município de Maués, interior do Amazonas. Os familiares da mãe pediram ajuda da polícia porque ela já estava em trabalho de parto. Foram os PMs que fizeram todo o procedimento. Depois do nascimento da criança, mãe e filha foram levadas ao hospital para receber atendimento médico e passam bem. Pela manhã, os policiais visitaram as duas na unidade hospitalar e sugeriram o nome da menina. Ela se chama Vitória. No próximo bloco, médicos cubanos começam a deixar o Amazonas. É o que você vê depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.